Hoje vai ser jogão, hein, pai? Pô, eu tô confiante, hein? Tô sentindo que eu vou correr o campo todo. O treinador hoje vai me dar oportunidade. Com certeza, pai. Não, hoje vamos bagunçar. Eu tô com a panturra 100%. Eu também. Ah, ainda fiz abdominal antes de vir pro jogo? Ah, tá certo, pai. Ah, me segura hoje. Chega, pega, mano. Pô, cadê a panturrilha desse rapaz? Oxi, ô! Tem 15 minutos pra mostrar a carteirinha da panturrilha. Esse não é W.O. Tem que chegar... Porra, mas não... Puta vida. Ah, meu Deus. Nosso time tá mais fraco do que sopa de hospital. Ô, ô! Goleiro. Outro lado, outro lado. Vem, outro lado. Vem, professor. Você prefere jogar do quê, né, pô? Papai, na frente, né, fazendo gol, né, pô? É que você tá mais pesado que o sono do sul, tá ligado? Ah, mas não precisa correr, né, pô? Quem corre é boa, né? Então deixa eu falar só uma coisa. Não sei que você não é pedreiro, mas você faz a parede. Daqui a pouco você libera a diagonal pros caras entrarem, tá certo, irmão? Se tiver oportunidade... Não, deixa eu, deixa eu falar. Tá, se tiver oportunidade, bate de fora. Eu quero você, o centroavante, Alexandre Frota, que ele tá acostumado a botar pra dentro. Eu confio em você, garoto. Pode deixar, pode deixar. Vai, pô. Aqueceu? Tem. Vamos. Então vai pro jogo. Valeu, vai. Vai trocar, hein? Vai trocar? Vai trocar? Claro. Meu Deus do céu. O boleiro, boleiro. Boleiro, chega aí. Fala, professor. Acho que na frente você não é muito o teu lugar, não. Ei. Ah, você tá mais barato que saci de patinete. Eu quero você na meiuca. Quero você meia, aquele cadeira de praia, arma e desarma com facilidade. Vai pro meio, vai pro meio. No meu vou bem. No meu vou bem. Vai pro fim. Vai, vou lá, pô. Vira lá. Vem. Vai, vem. Vai, boleiro. Vazinho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, boleiro. Vai, boleiro, boleiro. Opa, boleiro. Pessoal, boleiro. Vai, boleiro. Vai, boleiro. Vai, boleiro. Vai, boleiro. Vai, boleiro. Vazinho, boleiro. Puta vida. Pelo amor... Ô, boleiro. Ô, boleiro. Chega. Vira. Vai, vai, vai. Vem. Tá no meio. Acho que no meio não é o teu lugar. Tá complicado esse jogo hoje, hein? Eu acho que você com a sua experiência europeia é melhor você ficar mais na zaga, velho. Vai pra trás um pouquinho. Você vai ali carteando, você vai descobrindo. Mas vai pra zaga, vai lá pra trás. Na zaga? Vai, vai com confiança. Você tá vendo? Na zaga eu vou bem. Vai lá, vai lá. Vai lá na zaga. Boleiro, tá mais perdido aí, pô. Vamos. Vem. Agora, fazer. Fazer. Faz, money. Eeei. E aí, professor. Vem, não te né? Vem, não te claro. E aí. Isso aí não foi pena, gente. Era fraco. Caiu que vem. Meu Deus. Puta vida, cara. Puta. Ah, boleiro, mais um errado. Ô, boleiro. Ô, boleiro. Puta vida. Ô, boleiro. É o zagueiro drive-thru. Você chega e ele entrega. Então vai com o Fusco e o Daltônico no cubo mágico. Esse gramado aí tá... Mano, não é o gramado não, filho. Vai pra latera. A latera faz o simplesinho. Eu cruzo bem. Não é bom cruzador? Então vai na latera, velho. Mas não me decepciona, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Pessoal. Você tá quebrando. Estamos com um a menos, pô. Vai lá, vai lá. Vou na lateral, hein. Pois. Vai, boleiro. Vai, boleiro. Para, boleiro. Pô, boleiro. Presta atenção, boleiro. De novo. Presta atenção. Marca lá agora, pô. O que é que ele tá fazendo? O que é isso, pô? O que é que ele tá fazendo? Ô! Não dá, mano. Boleiro. 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 Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Aqui. Ah, tá frio a Europa, né, pô? Não, você vai pro gol, nego. No gol, né? Ei, vê se não complica lá. Vai pro gol, pelo amor de Deus. Você tá quebrando o nosso time. Vai lá pro gol. Os caras que não entendem a forma de jogar. Você fecha bem o ângulo. Vai lá pro gol, confia. Você tá bem. No gol, vou bagunçar. Tá bem, tá bem. Tá bem longe do ideal. Pelo amor de Deus. Onde arrumaram esse boleiro, pô? Tem que marcar ali, pô. Tem que marcar ali, pô. Tem que marcar ali, pô. Tá, mas a bola vem fazendo cura, pô. Ah, tá louco. Vocês tem que marcar aí. Que dia? Vai lá na frente, vai lá na frente. Puxa que eu vou te lançar. Eu vou te jogar no peito a bola. Sem panturrilha, vai lá. Tá. Deixa eu falar a coisa. Somos de posse de bola. Eu quero que você... Você é experim, não é? Sou, sou experim. Tem a Europa. Porra, Europa na veia. Posse de bola. Você vai ficar com a bola o tempo todo. Porra, vai ficar mais fácil, né? Tá, mas vai ficar de gandula. Gandula? É, isso. Fica de gandula aqui, querido. Você vai ficar com a bola. É importante você ficar com a bola. Tá, tá. Tá? Quando você... Pum, joga. Joga. Mas fica gandula, você vai bem. Não, beleza. Pode deixar. Tá, não compromete. Tá, tranquilo. Tranquilo. Obrigado. Pô. Chega, chega. Pega, morre. Pega, pega, pega. Tem que chegar. Aí. Pegou. Pega, pega. Boa bola, garoto. Boa bola. Bola. Boa, lateral. Boa, boleiro. Gandula, velho. Ah, boleiro, chega aí, mano. Putz, chega aí, velho. Você não tá aproveitando o bagulho. Não aproveita a oportunidade. Você já tá de gandula. E agora, velho? Não, mas eu tava distraindo o nosso time. Não. Ó. Eu vou dar a última chance pra você, porque você é importante pro nosso time. Ah, eu sei, eu sou diferenciado. Eu tenho um lugar bom pra você. Mas você tem que ter confiança, velho. Não, pode deixar, pode deixar. Ó, você vai ajudar a gente, hein. Vou, vou, vou ajudar. Você tá bom de garganta? Tô, tô, tô. Então você que vai comandar esse time. Pô, pode deixar. Eu tenho um lugar bom pra você. Você vai ver. Beleza. Ó, fazer aí. Vai, Didi. Didi, na cara do gol, Didi. Na cara. Bate, bate. Vai, Didi. Ah, moleque. Que frio. Que frio, Guilherme. Vem no bar. É, meu garoto. Vamos, Didi. É, pica, moleque. O que eu te falei? O que eu te falei? Uau, treinador. Você é o cara, treinador. Você é o cara. Você vai brilhar muito. Você vai brilhar muito. Você quer cara. Não sai daí. Não sai daí. Ué, sem panturra. Ué, sem panturra. Ué, sem panturra. Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, moleque. Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, moleque. Que que é isso, moleque.